Olha lá, olha lá, olha lá, eu tô aqui, Battlefield Feelings, Battlefield Feelings, como é que eu faço Battlefield Feelings? É aqui, é aqui mesmo, é aqui mesmo, Battlefield Feelings, uou, errei Battlefield Feelings, agora vai, Battlefield Feelings, Battlefield Feelings, uou, caralho, opa, Gangnam Style, eu estou jogando BF3, eu estou jogando BF3, coloninho, jogando BF3 a 60 frames no Ultra Full, alô, alô, senhoras e senhores, colonara, eu tô aqui no BF3, eu tô meio perdidinho, não sei o que fazer, eu tô completamente perdido, grisado, eu não faço nem o que eu tenho que fazer, eu sei que eu tenho que ir lá dominar as coisinhas, olha ali, olha ali, eu deixei o Fraps ligado pra vocês verem lá no cantinho, a quantidade de frames que está rodando na minha máquina, bem perto de 60 frames, quase o tempo todo, yeah babies, yeah babies, isso aí não é pra qualquer um, olha ali, 67 frames, 70 frames, quando tudo se esconde um pouquinho, deixa eu mostrar, peraí, vocês estão dizendo que eu minto? Olha aqui, options, vídeo, isso tá ali, olha lá, ultra, 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 badass, motherfucker, yeah babies, vamos lá, vamos lá, então tá, alô, alô, senhoras e senhores, vou falar sério aqui, ó, eu tô jogando BF3, porque eu sou B10, motherfucker no BF3, não, não sou, eu nunca joguei esse negócio, cara, eu sou um jogador de COD, tô comido, listamento maior de 21 anos, olha aqui, rapaz, dá pra se alistar no negócio, velho, negócio é punk aqui, cara, tá, deixa eu contar pra vocês, eu estou usando a placa da Vermédia pra fazer essa gravação, e ela não me permite utilizar o som, eu ouvi o som do jogo no headset, pelo menos não no headset que eu utilizo, se fosse um P2 talvez funcionaria, mas não pelo USB, o headset vai ser, por falar em headset, vocês estão achando a minha voz, está bem agradável, você está bonita, você está sexy, mulheres estão tendo espasmos, tem alguma mulher com espasmo aí? Eu gosto de espasmos, meninos, o que eu vou passar daqui, tem um tanque inimigo ali, rapaz, tem um tanque ali, ó, oi, achei engraçado, rapaz, o tanque inimigo me matando, velho, eu vou atropelar um, atropelar um, atropelar um, atropelar um, errei, 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 caralho, perdi o inimigo cara, o ruim desse jogo, tu perde os inimigos, os inimigos desaparecem, eu quero entrar aqui dentro, eu quero entrar aqui dentro, tá, então eu vou subir aqui, vou subir aqui, agora embaixo, abaixa o coloninho, fica abaixadinho aí, fica abaixadinho, eu sei, doutor, seu capitão, tá, deixa eu explicar pra vocês que eu ia explicar, e eu duzentas vezes não consigo explicar, cara, é, eu tô usando a ver média, e ela captura em HD, em HDMI, só que ela só grava em HDMI, ou seja, qual é o problema disso tudo, que o áudio é gravado em HDMI, então eu não posso botar o áudio do, do jogo no meu headset, não dá, eu tenho que trabalhar com o áudio na televisão, ele, e não tem o que eu fazer, a não ser se eu tivesse um headset P2, com saída P2 pra ligar na televisão, mas o que não é o caso, já que o Triton, que eu estou utilizando, que a minha voz está sexy, que vocês estão vendo, já que o Triton não funciona com P2, o Triton funciona na base do, Battlefield Feelings, Battlefield Feelings, como é que eu faço Battlefield Feelings? É aqui, é aqui mesmo, é aqui mesmo Battlefield Feelings, uou, errei Battlefield Feelings, agora vai, Battlefield Feelings, opa, ganga's time, ganga's time, ganga's time, ganga's time, 2005, Battlefield Feelings, opa, Battlefield Feelings, caraio, mano, eu sou muito B10, velho, não, fala a verdade, velho, Battlefield Feelings é muito B10, vamos lá, eu acho que tem um inimigo ali, não, ali tem um carrinho, eu vou ter carrinho, eu vou ter carrinho, vamos lá, só no top gear, só no top gear ok, e ok, e ok, eu lá tô dominando meu pontinho, velho, eu vou lá, eu vou lá me pegar de volta, porque eu não gosto quando os inimigos pegam os meus lugares e conquistam as minhas zonas, eu fico muito triste, muito triste, e eu vou de volta aqui, oh, olha ali, oh, filha das putas, cadê ele, cadê ele, cadê ele, cadê ele, rapaz, o trouxe, era um carro fantasma, o trouxe era um fantasma, velho, cadê o carro fantasma, rapaz, é um fantasma, é um carro fantasma, é um carro, socorro rapaz, o carro fantasma se sumiu, o carro, cadê o rapaz, ui, tá ali, tá ali, morre desgraçado, morre desgraçado, tu não morreu ainda, por que que o cara não morreu, rapaz do céu, o cara era um fantasma, imortal e morrível, tá louco, rapaz, ah não, tomar, tomar no meu cu, rapaz, Ah, que não vai passar, caralho do céu, tem que ser muito ruim, velho, eu tô com lag, devo estar com lag, só posso estar com lag, isso é muito ruim ao mesmo tempo, Dois fatores, que flincham no produto, ok, ok, vamos lançar aqui, meu Deus do céu, onde eu nasci, rapaz, eu não sei onde eu nasci, eu sei que eu vou tentar pilotar esse negócio aqui, se o Funk consegue, eu também consigo, Ui, meu Deus do céu, o Funk consegue, eu também consigo, né, não acho que consigo, Fazer a volta aqui, ui, faz a volta, colono, colono, vai pro lado certo, colono, vai pro lado certo, ui, sobe, sobe, ui, meu Deus do céu, não, não, vaza, 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 rapaz, 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 de céu, não sei vazar, de céu, descreta, que eu não sei vazar, rapaz, eu vi o barulhinho ali, me abriu, mano, você acha que eu sou louco? Você acha que eu sou louco? Não sou louco, rapaz, vai rolar daqui, meu Deus do céu, não rolou, não rolou, não rolou, ali tava muito longe, vamos ver se eu rolo aqui, outro Battle for Feelings, em homenagem ao Cauê, Vamos, vai, vai, ah, não foi meu, cara, não foi o meu, Battle for Feelings, deixa ele descer um pouquinho, tá muito alto, rapaz, tá muito alto, ele tá sabendo que ele tá fudido, ixi, ele caiu, ele caiu, ele caiu, então tem que ter um boneco sobrando por aqui, Onde é que tá esse boneco? Tá aqui, tá aqui, filha das putas, como é que eu não pego os Battle for Feelings, velho? Eu precisava de um veículo, olha lá, olha lá o presentinho, presentinho, não, rapaz, desfalece, caralho que tu te deitou, caralho que tu deu drop shot, Tu tentou me matar no drop shot, ô filha da puta, é sério que tu tentou me matar no drop shot, caralho, Pegou, 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 agora tu vaza, vaza que agora vai pegar de novo, vamos fazer de novo, Caralho, Caralho, Battle for Feelings, velho, Battle for Feelings total, total, mas não deu porque o segundo veio, o colega dele me pegou, Ah, tava legal, cara, eu tô gostando desse negócio aqui, rapaz, Vamos lá, vamos dominar os pontinhos, vamos lá, dominar os pontinhos, vamos virar esse jogo, Ah, nós estamos perdendo de lavada, vai ser difícil virar esse negócio aqui, Mas, o retroceder nunca rendeu-se jamais, já dizia o sábio Van Damme, Eu quero tchá 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 Yeah, Battlefield Phillies! Agora vai, agora vai o outro, mais um, oop! Battlefield Phillies! Yeah, Battlefield Phillies! Agora mais um, ah, não deu o terceiro! Ai, rapaz, desabilitar veículo é muito maneiro, rapaz! Battlefield Phillies, Battlefield Phillies! Então tá, senhoras e senhores, eu só queria mostrar mais ou menos um pouquinho, eu jogando um pouquinho desse jogo que tem um inimigo! Não é, esse é amigo, velho, esse é amigo, eu vou subir no teu carro aqui junto contigo, vou te dar uma assessoria nessa metranca aqui, rapaz! Vamos ver se eu consigo ser um bom assessor de metranqueiro, entendeu? Mas pra aí tu tem que encontrar inimigos! Você tem que encontrar inimigos! Ai, caralho, tu é muito péssimo motorista, rapaz! Se for depender da tua motorância, olha, tu me abandonou pra pegar um helicóptero, deixa eu pegar contigo o quê? Ah, eu tô no helicóptero! Tô no helicóptero! Tá, preciso chegar a visão de qual é a visão! Como é que é a visão, cara? Deus! Ah, tá, tô no tiro! Só tô no tiro nessa porra, velho! E o gol de paraquedas, parar as quedas... Parar as quedas! Pega essa descação aqui... Pega essa pessoa aqui... Pega essa pessoa aqui... Pega essa pessoa aqui... Pega essa pessoa aí... ok ok então tá meus queridos eu acho que meu objetivo foi cumprido que é mostrar para vocês o jogo rodando a B10 motherfuckers jogando rodando muito bem precisinho baixa e party é eles eles têm PCzinhos lá a princípio todos os PCs feitos lá o colonos Edition são PCs que rodam bf3 a 60 frames assim como está rodando aqui apesar de alguns terem algumas peças inferiores todos eles têm a GTX 6666 como eu costumo falar GTX 6666 e é claro inimigo ele me matou ele me matou ele não teve pena do pobre coloninho então tá meus queridos eu queria só mostrar um esse pequeno um videozinho aqui hoje para mostrar para vocês que eu estou tentando jogar o bf3 tentando vocês viram né cara eu não tenho eu não sou muito bom nesse negócio aqui mas a princípio eu tô tentando cara eu tô uma vontadezinha isso já ajuda é tá meus queridos não esquece daquela avaliaçãozinha básica que ajuda bastante a divulgar o canalzinho da gente e divulgar o canalzinho é tudo de bom é inimigo é inimigo agora já foi e tomei a facadinha pela e para mim a cara tem amigos carlos olha rapaz me fudei to bom cara beijo do colono tudo de bom para vocês e pai eu vou continuar aqui vai agora eu vou pegar esse filho da puta ah vou pegar esse filho das puta vem cá e dá esse carrinho aqui que eu vou lá buscar vou buscar o cara não só no carrinho só no carrinho e opacagastaí 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 E aí Isso é silêncio Opa, gangan style Opa, gangan style Opa, gangan style Opa, gangan style